Mas, Dr. Roberto, eu uma vez contratei o Sérgio Chapelein. Sérgio Chapelein eu contratei porque ele disse pra mim que ele queria ser animador de programas, queria ser apresentador de programas. Numa das vezes que veio receber um troféu aqui, o público delirou porque ele é um rapaz bonito. Ele veio porque ele queria realizar o sonho dele. Um ano depois, quando terminou o contrato, ele veio com a esposa e disse, Silvio, eu não vou ficar. Por que, Sérgio? Porque foi, o aumento que eu tive foi aparente. Eu ganhava exemplos 100 na Globo, você me deu 200. Mas agora a Globo não deixa que os meus comerciais entrem na Rede Globo. E aonde eu ganhava muito era com os meus comerciais. E como a Globo não deixa mais que os meus comerciais entrem na Rede Globo, eu vou voltar pra Globo, porque lá eu ganho menos de ordenado, mas eu ganho mais quando os meus anúncios são colocados na Globo. Doutor Roberto, o senhor já está com mais para a eternidade do que para a vida. Doutor Roberto, será que o senhor não vai convencer os seus diretores? Será que o senhor, a sua esposa que está vivendo, os seus filhos que vão tomar conta da Rede Globo, será que este homem que o pai morreu, seu pai morreu, e o senhor tinha 23 dias de jornal, o senhor não sabia nada de jornal? Como eu já disse, o senhor se tornou um dos homens mais importantes do país, conversa com o presidente, quando quer, é quase amigo e irmão dos ministros, é admirado pelos seus funcionários, os artistas gostam muito do senhor, e o senhor é um homem polido, o senhor é um homem que não precisa de mais nada, precisa de estar em paz com Deus, para que Deus o receba logo, logo nos seus braços. Será que o senhor não vai convencer os seus diretores a deixar qualquer artista fazer comerciais na Globo? Aí quando o artista quer sair da Globo, recebe uma oferta da Bandeirantes, da Manchete, da Record, do SBT, porque ninguém tira artistas quando não precisa. A nossa luta não é a luta para ser a melhor televisão do Brasil, isso não é a nossa luta, não é a sua, não é a minha. A nossa luta é a luta pela sobrevivência. E o senhor sabe, doutor Roberto, que uma vez me contaram uma história. O que é uma família? É um homem, como eu, que tem mulher e seis filhas. E se eu sou o presidente da minha família, se eu bebo, se eu jogo, se eu bato na minha mulher, se eu maltrato as minhas filhas, se eu não trabalho, a minha família fica mal. Às vezes até se separa, a minha família não progride. Doutor Roberto, e o que é um país? Um país são milhares de famílias. Me contaram uma fábula aqui numa cidade, haviam 20 mil pessoas, 10 mil trabalhavam para o Camargo Correia, e 10 mil trabalhavam para o Aguiar do Bradesco, e quando 10 mil trabalhavam para cada um, e ambos eram responsáveis pelas 20 mil famílias. E quando o Amador Aguiar perdia 5 mil funcionários para o outro empresário, o outro empresário, Camargo Correia, ficava com 15 mil, e o Amador Aguiar ficava com 5. A Amadora Aguiar dizia, felizmente, menos trabalho. E o Camargo Correia dizia, Ih, meu Deus do céu, mais responsabilidade. Vieram mais 5 mil para a minha empresa, eu tenho 15 mil. Mas, no fundo, é tudo igual. Responsáveis pelas 20 mil pessoas. Nós somos responsáveis pelas muitas famílias que vivem no Brasil. Não importa, doutor Roberto, que elas estejam no SBT, que elas estejam na Record, na Gazeta, não importa que elas estejam na ESSO, que elas estejam na General Motors ou na Quitanda, importa que elas estejam com emprego, ganhando o suficiente para ter casa, comida, médico, remédio, escola para os filhos. A nossa responsabilidade aumenta quando nós temos mais funcionários. A nossa responsabilidade diminui quando nós temos menos funcionários. Quando o Senhor tem mais funcionários do que eu, o Senhor é mais responsável. O Senhor trabalha mais. Quando eu tenho mais funcionários do que o Senhor, eu sou mais responsável. Eu trabalho mais. O Senhor não precisa mais de dinheiro, tenho certeza. Eu também não. Mas os nossos funcionários precisam de dinheiro. E por quê? Por que os seus diretores também não precisam de dinheiro? Por que os seus diretores? Eu senti na sua voz que o Senhor quer liberar. Eu senti, eu senti, o Senhor quer liberar. O Senhor falou comigo, Silvio, está quase resolvido. Eu quero liberar, mas os meus diretores não querem. Será que o Senhor não vai convencer os seus diretores? Será que os seus amigos, aqueles que jogam buraco com o Senhor, o Falcão, que é grande amigo seu, que foi ministro da Justiça, será que o seu barbeiro, como o Jassa, que é meu cabeleireiro, será que a sua empregada doméstica, será que a sua esposa e seus filhos, não vou dizer, Roberto, deixa qualquer um anunciar na Globo qual é o problema. Bem, mas acontece, Roberto, que eu vou entregar o troféu daqui a pouco.